Pô, fica difícil pra caramba, né? Bom dia, Giovana. Bom dia, bom dia a todos. Primeiro eu quero colocar um ponto diferente de vocês, que vocês estão zoando, falando que tá todo mundo feliz com a derrota da Argentina. Não, eu tô aqui falando não. Mas nós temos que lembrar que Lionel Messi tem muitos torcedores aqui no Brasil que, inclusive, na própria Copa América, na final da Copa América, torceram pra Argentina e não pro Brasil por conta de Lionel Messi. E essa pode ser, pelo menos é a tendência, né, o que a gente escuta, que será a última Copa do Mundo do Messi. Então eu acredito que, pelo menos aí, uns 40% dos brasileiros estão tristes com essa derrota da Argentina. Foi uma derrota inesperada. Pra vocês aí que são comentaristas... Mas vocês estão zoando, falando que tá todo mundo feliz com a derrota da Argentina. Mas nós temos que lembrar que Lionel Messi tem muitos torcedores aqui no Brasil que, inclusive, na própria Copa América, na final da Copa América, torceram pra Argentina e não pro Brasil por conta de Lionel Messi. E essa pode ser, pelo menos é a tendência, né, o que a gente escuta, que será a última Copa do Mundo do Messi. Então eu acredito que, pelo menos aí, uns 40% dos brasileiros estão tristes com essa derrota da Argentina. Faz um favor pra mim, velho. Você faz parte desses 40%, mano. Vai pro inferno, mano. Aliás, vai pra Argentina lá, velho. Lá o negócio tá bom pra você, mano. Vai, faz tudo, ó. Você liquida tudo que você tem aqui no Brasil e vai pra lá, velho. O negócio lá tá bom. Nossa. Próspero, irmão. Você tá do... Eu não sei o que você tá fazendo aqui no Brasil. Você faz esses 40%. Que pena, mas, mano, aqui é a Copa do Mundo, a rivalidade, velho. A única coisa é que a gente tem que secar essas porra mesmo. Oxa. Não entende 40% do Brasil. Aí tá triste. 40% do Brasil tá triste por causa do Messi. Cara, eu não vou... Próximo comentário censurado pelo departamento jurídico. Abraço. Próximo comentário censurado pelo departamento jurídico.